É ano novo, mas o bom gosto da Cristal Decor continua o mesmo, com peças especiais pra você, preços incríveis. A gente vai começar falando hoje desse estofado, que tá muito bonito, olha só, diferencial, esse tecido. Esse aqui é um modelo Palace, ele mede 2,40 metros, ele é fixo e tem um preço incrível pra você, R$ 1.499. Agora tem uma outra opção em estofado pra você, que é esse aqui, ó, é o estofado Turim, ele mede 2,20 metros, também é fixo no modelo Animale, um preço incrível pra você, R$ 1.275. Agora eu convido você a conhecer a grande variedade em poltronas aqui da Cristal Decor. Dá uma olhada só na variedade, são com pés fixos ou giratórios, são vários modelos, cores, tecidos, estampas, com braço ou sem braço, com capitonê ou sem capitonê. Uma grande variedade pra você e tudo à pronta entrega. Essas poltronas você encontra aqui a partir de R$ 499. Incrível, não é? Lembrando você que eles aceitam os cartões Minha Casa Melhor, Construcar e Móveis Car. Tudo isso pra você aqui na Getúlio Vargas, R$ 2197, o telefone é o 3879-4030. Cristal Decor, a sua casa sempre na moda.